O check-in já é um check-in bonito, pera um pouquinho. Olha que check-in bonito, rapaziada. Brasília, incrível check-in. Na real, Qatar é Espanha, né? Spanish. Na real, Qatar é Espanha, né? Qatar é Espanha, né? Qatar é Espanha, kkkk. Qatar é Espanha, aí foi triste. É lá do que é na Espanha. Não é na Espanha. Mano, eu confundi Qatar com Catalunha, velho. O que esse cara tá fazendo na Zarabia? Que azar, hein, mano? Que bola fora que eu dei, hein? Sabia que eu devia ter prestado atenção nas aulas de geografia. É o professor Eratrol? Era ameixaco? American Airlines, American Express, Latam, Starlines, Mastercard Black e a clínica de massagem. Se eu fosse youtuber, eu iria ir no aeroporto pra fazer massagem, velho. Sério? Fazer um vídeo. Fui no aeroporto fazer massagem. Cara, ninguém fez isso ainda? Cadê os youtubers raiz? Deixa eu ver. Fui no aeroporto fazer massagem. Caralho, nenhum youtuber... Ninguém ainda fez isso, velho? Como assim? Rapaz, esses youtubers tão fracos de hoje em dia, hein? Porra, velho. Por que o cara não faz um... Porra, criminoso, velho. Fica aí a dica aí. Pra quem quer ser youtuber. Imagina o zóio no YouTube de capitão. Os caras iam começar a sair correndo assim, desesperado. Eita porra. Olha os caras, fi. Putaço. Olha pro Red. Os caras querem me zaralhar, velho. Que isso? Que isso, gente? Eu não mordo. A impressão, minha ou o Red tem menos armadura que o Blue? Eu só fui reparar isso aí em 10 anos jogando LoL. Bota o palma pra vocês. Que bosta, hein? O time dos caras invade, guarda minha jungle, bota pressão. Pô, meu... Nem pra puxar a wave. Essa é a minha última de LoL, rapaziada. Vamos mudar de game. Tô jogando igual um criminoso já. Você é a piada aqui. Vocês querem que eu dê come back e carregue o game ou eu posso feedar? O coração. O que é isso, velho? Mano, eu tenho uma zoe, bote. Eu me back? Ah, vocês querem que eu carregue? Aí vocês me fodem, porra. Porque, caralho. Eita. Mal da hora jogar com Diana mid. Boneco forte. Tem CC, Spy, KC. Mano, sei lá. Jogar de chaco sem skin me bufa. É que hoje eu tô na zica. Boa, Diana. Nunca critiquei. Boa, Diana. Boa, Diana. Boa, Diana. Boa, Diana. Boa, Diana. Esse game tá difícil. What the fuck was dead? Ah, achei que ele ia chegar com um bando igual uma vaca louca. E depois que a gente... Como eu gosto dessa música. Oh, 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 oh. Você vai morrer pro ping-pong. Fudeu, seu otário. Boa. Fica gancando mid aí mesmo. Não, seu criminoso. Matar humilde. Worth. Falou que hoje tá muito criminoso, mano. Sim. Não pedi muito da vida. Oh, caralho. Oh, caralho, que raiva. Porra, que de moleque que não hooka, velho. Olha que dificuldade de hookar, mano. Será que ele não tinha? Eu trolei. Mano, como que a gente tá perdendo esse game, velho? Eu parei de trolar. Ô, seu filha da... Mano, eu tomou o barrigudo, velho. Primeira coisa que eu vou fazer quando eu poder sair de casa, velho, é queimar essa barriga, velho. O ladinho tá muito forte, velho. Ah, vai se... Eita porra. Caralho, o Diana tá dando muito dano. Mataria o noob lá no boat. Caralho, o maoca tá puto. Se eu pudesse controlar o tempo, pasaria naquele momento. Vai, Pykezão. Brilha. Deu um momento. Ó, Pykez, que isso, mano? Ah, não. Esse Vlad é muito quente. O cara tá profundinho no quarentena com o final de semana e tá todo mundo bêbado jogando LOL. O Vlad tá muito, 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 muito. Corre, não. Não te dá, hein? Pelo menos o chat tá o bino do bino. Ninguém falando nada, todo mundo suave, se divertindo. Eita porra. Meu filho da puta. Vai de base. Rolado. Ai, morreu esse jogo, hein? No YouTube 17 barra 3, na live 4 barra 7. Foda, né, velho? Que azar que você deu, hein, velho? Mas é o seguinte, depois desse game, eu vou botar um vídeo pra você assistir, do Faker. Aí você vai falar, caralho, que live boa, gameplay de qualidade e entretenimento. Que que é isso, velho? Que criminoso, velho. Que moleque, que é isso? Tá onde que ele... O cara tá berrando tudo, me matou, velho. Eita, esse bilhetão tá valendo 400 mil reais. Vou até deixar aqui o padiano. Eu quero ser carregado. Corre. Deixinho, ó, fé, que lembra assim, deixinho, ó. Ai, corno. Pimenta ainda vive. Tá na fome, mas ainda vive. Ai. Corno. Fermei a catapa. Mano, os caras tão entregando, velho. Por que, velho? Namorar pra quê? Mal me conheceu. E já que é, meu? Cê não... Caralho, Pike. Jogou, hein? Ah, eu tava. Mas os caras lá são criminosos. Não conseguem ganhar um game ganho. Ô, Mal, Kai, tu tá louco, mano? Porra. Caralho. Aí, rapaziada. Aí, rapaziada, vocês falaram pra eu dar o come back? Aí. Viu como foi fácil? E meu time ainda me ajudou. Eu nem tive que fazer tudo sozinho. Mais fácil ainda. Boa, rapaziada. Bad game. Aí, o cara que vem no meu chat e fala, Pimp no YouTube, 17 e 4. Pimp na live, 7 e 4. Ele não pega e fala, caralho, Pimp. Eu achei que cê tava trolando na live, mas cê tava fazendo um vídeo mostrando pra gente como dar come back num jogo no raielo. Ele não fala isso. Não fala porque eu não vejo no chat. Ele só fala quando é pra farpar, pra alfinetar o streamer. E o melhor de tudo é que nem subir ele dá. Ele farpa e farpa de graça. Eu vou até esquentar uma torta, velho, que eu fico nervoso com um negócio desse. Eu vou até esquentar uma torta, velho, que eu fico nervoso com um negócio desse.